A estreia do lutador Fabrício Verdun na Professional Fighters League foi marcada por uma derrota polêmica. Acontece que o adversário Renan Problema, como o próprio nome já diz, causou um problemão na cabeça do Fabrício Verdun antes do juiz interromper a luta na metade do primeiro round. A luta aconteceu no dia 6 de maio em Atlantic City, nos Estados Unidos. E sério, Verdun estava ótimo na luta agarrada, mas algo aconteceu e ele levou muitos socos na cara. Foram mais de 30 golpes na cabeça após isso aqui. Essa mão rápida que não percebemos na hora, mas que era um sinal de desistência do Renan. O triângulo certamente estava encaixado de tal maneira que naquele momento ele levou ao lutador Problema a ter esse lapso de pedir arrego. O juiz não viu nada e por isso não interrompeu a luta, mas Verdun sentiu e entendeu naquele instante que os toques, aquela ação de desistência de seu adversário, era o momento que ele deveria interromper ou frear a luta. Entretanto, como qualquer lutador experiente, Verdun não o largou e começou a puxar mais a cabeça do Problema, que também não estava lá tão mal mais. Ele já estava golpeando logo na sequência. Dos tapinhas ali, ele já partiu para socos. Que sinuca de bico, hein? O que vocês acham? O resultado da luta deveria ser anulado nesse caso? Bom, o juiz não viu nada na hora, mas pra mim houveram sim aqueles tapinhas e isso ficou bem claro após o VT em slow motion. Verdun sai bastante castigado da luta, eu diria que duplamente castigado. Em entrevista exclusiva à reportagem da AG Fight, Verdun não povoou críticas ao rival, especialmente pelo fato do mesmo não ter admitido até o momento que deu os tapinhas em sinal de desistência durante a luta. Ele falou, abre aspas, O cara bateu, eu solto na hora. É uma coisa de honra nossa, é o nosso código de honra. Eu não tenho porquê machucar meu oponente se ele está desistindo. Não queria ser um rusmar, toquinho da vida, ser criticado para o resto da minha vida e ter essa coisa de ser sujo na luta. Pude mostrar que consigo finalizar bem. Não sei se foi por medo de ser botado pra dormir ou na emoção. Eu sei que ele bateu e a gente consegue ver pelas imagens. Só não vê quem não quer. Quem não quer ver, não vai ver. Mas quem conhece da luta, vê que o cara bateu mesmo. Fecha aspas. Por susto, se for por qualquer coisa, a gente consegue ver nitidamente. E ele foi aquele cara, não sei se vocês se lembram, em 2010, no Strikeforce, que venceu ninguém mais, ninguém menos que o russo Fedor Emelianenko, uma das lendas do mundo da luta. Fedor perdeu num triângulo, assim como esse que a gente viu aí, um triângulo encaixadíssimo, onde o Verdun surpreendeu o mundo inteiro. Então, o cara realmente é uma fera no jiu-jitsu, mas o resultado oficial foi esse, infelizmente, para quem é fã nocaute técnico. Você concorda? Você é Verdun ou Renan Problema? Deixe aí nos comentários. Eu acho assim, se de fato o Renan bateu e não reconhece, talvez esteja faltando a filosofia das artes marciais aí. Ou não? Me diz o que você acha. Para o evento, o que vale é o que os juízes viram, né? Tecnicamente é isso. Agora, o que vale para a vida? Quais são os valores que uma arte marcial nos ensina? Me diz o que você acha de tudo isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e até um próximo vídeo. Saudações. Zaijian.